Homero é o grande autor da Grécia Antiga, e a representação mais famosa desse personagem é a de uma escultura de seu busto que fica no Museu de Munique, um sujeito cabeludo, barbudo e cego. Acontece que esse busto na real é romano e, provavelmente, foi baseado em outro busto, que era grego, que dataria mais ou menos do século V a.C., apogeu da Grécia Antiga. O famoso historiador grego Heródoto, do século V a.C., considerava Homero um dos principais formuladores de toda a mitologia. Homero não só teria sido responsável por narrativas lendárias, como a sua própria vida também está repleta de lendas, como a da sua cegueira, por exemplo, diziam que ele era cego para justificar a sua memória. Também se debate a própria existência de Homero. Acontece que, ainda hoje, não foi encontrada nenhuma prova concreta de sua existência. Segundo a arqueóloga Helene Veloso Hirata, da USP, dados exatos sobre quem era Homero, onde vivia, que data compôs os dois poemas, são questões em aberto. Talvez tenham sido dois autores e as obras até poderiam ter sido compostas na Grécia. Discute-se também se ele era, digamos, uma multidão de pessoas, como os Homéridas, lá da ilha de Kyus, Rapsodos que diziam ser descendentes dele. Homero, de qualquer forma, não era um Rapsodo, e sim um Aedo, do grego Aiodos, cantor. Mas, beleza, beleza, o que nós realmente sabemos sobre Homero, e suas obras, e o mundo em que ele viveu? Bom, vamos começar com uma pergunta fundamental. Em que época viveu Homero? Bom, segundo alguns especialistas, ele teria vivido entre o final do século IX e o século VIII a.C. Mas não se sabe exatamente onde. Pode ter sido em Esmirna, Colofon, Atenas, Kyus, Rodas, Argus, Ítaca ou Salamina. Entretanto, essa informação é inconclusiva, como já comentamos. O que sabemos é que os textos foram escritos muito depois do que o momento retratado na Ilíada e na Odisseia, da Guerra de Trói e dos anos seguintes. Também se sabe que os versos foram compostos muito antes de ser fixados em papel, visto que o próprio Homero e os outros Aedos só cantavam. Acreditam também que a Ilíada tenha precedido a Odisseia por algumas décadas, tendo sido escritas em períodos bem diferentes da vida do autor. E sabe-se que, mesmo após a jornada através do tempo, da Grécia até hoje, o texto variou muito pouco do original cantado pelos Aedos para as versões de bolso vendido em livrarias. O que não é estranho, pois segundo o autor especialista em Grécia, Pierre Vidal Naquet, os Aedos eram capazes, com um intervalo de poucos anos, de reproduzir quase sem variantes as epopeias puramente orais. E como esses textos sempre foram muito valorizados, mesmo pelos cristãos, sempre teve algumas cópias disponíveis e escritas com bastante cuidado. O texto original, acredita-se, foi pensado em uma língua baseada em dois dialetos que eram falados na região da Ásia Menor, o Jônio e o Eólio, mas também não demorou para ele ser traduzido para o grego clássico e para o latim. Por coincidência, a época em que foram escritos os poemas foi bastante importante para a história. O século VIII foi o da fundação de Roma, 753 a.C. e também o da consolidação de uma forma famosa de sociedade dentro da Grécia, a polis. Ou seja, o momento em que os reis não existem mais ou, se existem, tem um papel secundário e que quem governava eram os homens livres, razoavelmente ricos e que tivessem terras. Estados estruturados de forma bastante diferente da Grécia mitológica retratada nas aventuras de Homero. Entretanto, ainda que os estados gregos retratados por Homero sejam muito diferentes daqueles de seu real período histórico, eles representavam muito profundamente os valores e crenças do povo grego. Um exemplo concreto disso, que chama muita atenção, é a questão da hospitalidade para convivir agentes como Odisseu. Isso se deve entre outras coisas ao fato de que os gregos acreditavam muito na veracidade daqueles acontecimentos, tanto na Guerra de Troia quanto no envolvimento das deidades e dos heróis, mas retornaremos a isso depois. A questão reside no fato de que Homero conta narrativas mitológicas e o mito é, a seu modo, uma verdade. Calma, nós não estamos falando que os mitos são relatos objetivos, mas sim que eles expressam verdades humanas. Nas palavras do professor especialista em mitologia grega e latina Junito de Souza Brandão, o mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é efetivamente uma representação coletiva, que chegou até nós através de várias gerações. Decifrar o mito é, pois, decifrar-se. Tão importante entendermos que um dos motivos de Homero ser tão profundamente relevante até hoje é o fato de ele representar de forma tão competente as verdades dos gregos e da humanidade em geral. Mas, nesse momento, a nossa preocupação não é caçar arquétipos, mas sim entender o mundo em que o autor vivia e o mundo que ele representava. Bom, isso levanta então uma outra pergunta muito importante. A guerra de Troia, retratada na Ilíada, realmente aconteceu? Como já dissermos, na cabeça dos gregos, macedônios e romanos, sim, eles diziam até saber onde era o túmulo de Aquiles e tudo mais. Mas, ainda que seja possível, não é certo o que tenha acontecido. Veja, Troia era chamada por Homero de Ilion, por isso Ilíada, e com o passar do tempo, a colina sobre a qual estaria Ilion acabou fazendo parte da Turquia e sendo rebatizada de Hissarnik. Segundo os arqueólogos, sobre essa colina existiram coisas de 11 Troias diferentes, a oitava sendo grega e a décima primeira romana. Só que, segundo os pesquisadores, as tais muralhas dessa cidade não fariam jus aos gigantescos muros descritos por Homero. Teve também outra, cujos muros poderiam até cumprir a função da epopeia, mas um terremoto a destruiu em 1275 a.C. Então vale lembrar a posição de Nakedo. É impossível fazer coincidir uma epopeia com uma escavação. Sem contar que os gregos descritos nos poemas não são bem os helenos que nós conhecemos. Acredita-se que Homero tenha descrito a civilização cretomicênica, que convivera com a Troia de Príamo e a Esparta de Menelau. O que é certo é que a Grécia em que Homero viveu não é a Grécia que ele procurou descrever, pois ele procurou um passado bem remoto e mitológico. É claro que existem coincidências geográficas entre esse mundo antigo que ele pretendia retratar com a realidade histórica, pois, ainda que de forma fantasiosa, Homero teria se baseado naquilo que ele conhecia para contar suas narrativas. Os troianos, por exemplo, são retratados de uma maneira bastante grega, inclusive Homero nem parecia desgostar do povo troiano, muito contrário. Prova disso é o heroísmo de Heitor. Esse fato é interessante, porque na época clássica, para os gregos tinha dois tipos de gente. Os gregos e os bárbaros, que é tipo o resto, que não fala grego e vem de fora. Entre os gregos e os troianos não havia problemas para se comunicar, os deuses eram os mesmos e seus nomes pareciam com os dos aqueus, portanto, a guerra entre gregos e troianos teria sido uma guerra entre iguais. Beleza então galera, mas então qual é a grande questão de Homero, uma vez que não temos certeza nem da guerra, nem da existência e nem de nada? Seu objetivo, sem dúvida alguma, é muito mais sofisticado do que relatar algum evento histórico ou definir os hábitos gregos ou explicar a sua religião. Assim como os gregos foram muito maiores do que seu tempo, a literatura de Homero também foi. Homero contribuiu muito para a formação da alma grega e de todo o mundo ocidental, e suas narrativas e seus valores. Esse autor cuja própria história inconclusiva, que viveu em tempos remotos e que relata tempos ainda mais remotos em seus textos, alcançou algo de universal. E, agora que conhecemos um pouco melhor desse contexto, um tanto obscuro, vamos tentar nos debruçar sobre aquilo que mais nos interessa, as suas epopeias, a Ilíada e a Odisseia. Mas isso aí pessoal vai ter que ficar pro próximo vídeo. Bom galera, não fica bravo comigo que já encerrou o vídeo hoje, mas aqui tem muito conteúdo pra falar de Homero, a gente vai precisar de mais dois vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo, fala de alguma obra literária que você quer ficar sabendo, se você quiser contribuir de uma forma mais direta, talvez, tipo, mandar um roteiro pra gente, um conteúdo que você entenda bastante, pode mandar pro nosso e-mail que é contato arroba canal revisão ponto com ponto br, ou se você quiser contribuir de uma forma um pouco mais direta, nós temos um financiamento coletivo que fica no link apoia.se barra canal revisão e nós também temos um podcast que está na descrição. Eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo e é nóis, falou! Tá bom! Tá bom! Tchau!